Então a gente está aqui fazendo um vídeo de MW2 Com o meu canal do Yutoba Com o meu amigo aqui, Marcel Dá oi aí, Marcel No Team DeadNet Hardcore Eu estou usando aqui uma M20 Ah, filho, já morri já Já numa Uma M21 Não, o cara não está vendo o nosso Vai ver o Caio Não sabe o jogo Meu Deus Eu dei cobertura Eu dei cobertura Eu estou encarregando Negativo 2 Acontece Acontece Aqui não vale a pena usar a arma do silenciador Eu estou usando só para Ganhar Rádio Bicha Nossa, velho Deixa eu olhar aqui O Dante Se a gente for tirar onde é que descou Eu falo que tem emissão Não Mas ela não é conciliada É conciliada Ai, maluco O cara fica feliz Por que vem aí Mas está certo, ela faz Eu não sei o que vai acontecer 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 Ele pode dar para as danças Eu vou tomar cuidado Vou usar meu perdito Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Peguei meu ataque de copo Nossa O cara tentou me pegar na faca e ele deu um fail Que ele não conseguiu Soltar meu ataque de copo Pois é, Marcel Parece que a gente está se dando bem melhor no TDM Hardcore Do que no TDM normal, né? Cara, acho que os gringos não usam tanta granadeira quanto os brasileiros, né? Tu viu ali naquela partida que a gente estava antes No vídeo, a gente estava numa partida antes, tentando gravar Que os caras só estavam usando granadeira e lança-missão Que tal de clã lixo É, o clã, o clã, o clã, o clã é lixo? É, o clã do... O próprio clã é lixo Ah, não, vai ser lixo tem que treinar muito ainda É, nem lixo Nem lixo os caras são É o pior Ele está matando o cainho dos caras do time Ah, morri Nossa, barra clara Está good, está good O que vocês fariam se vocês tivessem faltando um, umzinho para a nuke E viessem um cara do teu time e te matasse no Hardcore? Ou para a Moab O que a gente está fazendo o MDB3? Não, você não está vindo por aí É ricochete, não é isso Nossa 11 barra 5 Você falou? Não, eu não joguei MDB3, pô Ah, mas por que você fala então? Vou tentar matar aqui Ah, sim Ele vem um cagaço que não ia conseguir matar Essa é a nossa história de saída E para quem se inscreve aí no meu canal, eu também vou fazer um vídeo de Minecraft agora Não, eu não, eu não tenho uma respiração aí, ó Não, eu não tenho uma respiração aí, ó Não, eu não tenho uma respiração aí, ó Não, eu não tenho uma respiração aí Cheguei no meu canal Cheguei 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 Nossa, eu consegui ir Aqui, não ia matar o time Vai que é bota Só aqui não Ah não Matou Que as pessoas não estão Como é que tu ia saber, pô? Sorry, sorry. Aê, mano. Eu não fico aqui nessa casinha, porque eu tenho certeza que alguém vai me dar um tiro daqui. Vou ver se não vai vir ninguém ali. Não, eu não vou brincar com o cara. Ó, uma dica. Nunca queira brincar, velho. Ah, filho, velho. Tentei matar ali, mas não consegui. Faltava um para a helicóptero, velho. A partida tá tensa. A gente tá ganhando. Não, o problema é que eu tenho brincar, cara. Eu vou bater 5-1, velho. O que eu tenho dentro é na mão, velho. O cara foi muito bom, velho. Mentira. Ah, cara, eu já tinha... Nossa, cara. Eu já tô... Foi a cara que eu vou sair, velho. Não, eu tava... Eu já tinha perfeita na mão. Eu vi que ele vi que tá ficado, eu vi que ele já meti, ó. Ó, você tá aí, gente. É que é o fute. O fute é assim, mano. Ah, velho, eu também, ó. Meu, cara, eu tinha um monte de inimigo ali, me senti no Lost ali, não consegui matar ninguém. Nossa, velho. Che é fora isso? Ai! E o cara pegou, ele matou com a minha arma. Nossa, velho. O azar também. Tem que ter sorte pra jogar com a Fute também. Não adianta, cara, ser o fodão. Nossa, cara. Tomei uma bazuca na cara, mas matei ainda na Cinex. Normal, cara. Não tá no aparte. Eu já consigo nem ter acertado o Cinex. Nossa, velho. Last Stand. É isso mesmo que eu vi. Pô, os Caio também, né? Parece que a partida vai acabar em tempo. Não vai nem acabar em... Não, a Hardcore já é em tempo, velho. Não, a Hardcore já é em tempo, velho. Tô com medo aqui. Tô com medo aqui. Fez oito barra. Cinco. Eu morreu menos. Oito barra cinco. Morreu. Morreu menos aí. Então é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Falou. E deem joinha aí. E se inscrevam no canal se gostarem. Valeu. E aí